olá pessoal aqui é a tina bem vindos a mais um vídeo hoje estou mostrando aqui para vocês é uma planta o tostão que ela secou como ela está muito no alto então eu não tenho muitas condições de ficar subindo em escada e também pela posição do sol que antigamente não batia o sol e agora passou a bater o sol ela ficou desse jeito toda ressecada então vou mostrar para vocês algumas que eu comprei que eu vou repor num lugar olha ela está toda ressecada ficou aqui meio alargadinha mesmo então eu vou mostrar o que eu comprei então tá aqui o tostão que eu comprei para repor comprei um vasinho número 6 por 1,99 vou mostrar o detalhe para vocês da florzinha da folha olha tem umas manchinhas e no verso dela ela é meia roxinha assim meia roxinha levemente e aí eu quero mostrar para vocês uma outra que eu comprei que essa daqui gente olha coisa mais linda esse daqui é o tostão rosa olha molinha olha como lindo vendo aqui vou simar aqui para dar um zoom na folhinha colocar uma outra é essa vetinha aliás aqui do lado para vocês vermos lives o tamanho é muito Ni E mesmo essa rosinha, ela tem umas leve, umas leve manchinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo aproximar. Ó. Vendo? Umas leve manchinha. E ela fica mais rosa do que essa. Então, ó. Uma e outra. São lindas? Aí eu quero mostrar uma outra, que às vezes o pessoal confunde. Mas é... Não é o tostão. Essa aqui, então, é o tostão verde. E esse aqui é o tostão rosa. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tem uma outra aqui, que o pessoal confunde com o tostão. Essa aqui é uma Tradescantia. Ó. Também fica pendente. Então, o vídeo de hoje é pra mostrar as três pendentes que eu comprei. Que é o tostão verde, o tostão rosa. E uma Tradescantia luminense. Que serve também como forração e que é confundida com esse tostão aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada. Deixa o joinha. Se inscrevam. E compartilhem. E me sigam lá no Instagram. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.